Ei clube, tranquilidade, sejam bem-vindos ao nosso canal de react, estamos aqui no canal do Ishida pra essa reagem da Itoshi Saisong Blue Lock Fracos, ok? Um dos dois vencedores aí da enquete que a gente fizemos aí, que era pra ter trazido aí semana passada, né? Foi o do Itoshi Saisong Blue Lock Fracos, ok? Foi o do Itoshi Saisong Blue Lock Fracos, né? E um do Novo Kira lá do Anyrap, né? O Novo Kira do Anyrap vai estar saindo aí amanhã, beleza? É isso clube, dê uma passada no vídeo original, deixa o seu like lá, deixa o seu like aqui também no meu vídeo se inscreveu no meu canal, se inscreveu aqui de paraquedas e só bora, mano, mais pedido de reações aqui nos comentários ou no Instagram oficial do canal, tá? Peço bastante, vou estar anotando a gente pra todo mundo Só tem um pouco de paciência, a lista tá grande, tá clube? Beachmaker, Zen Injeção visual, Mizaki Editores, Mizaki, House Será que tem a legenda? Muito bom, gente É anotando o cara Então venha jogar Eu ser o melhor E você é o segundo lugar A partir de amanhã Vou jogar no Real Madrid Eu sou na frente e bem E me viu melhor Depois de me Fem destaque no do Japão Depois do mundo inteiro Não sabia De tudo acabaria desse jeito E passaram a fosse pra casa Mas algo mudou Lembra daquele nosso sou idioto Quero que você sabe que aquilo acabou que merda você tá falando você não é o mesmo que eu me inspirei um dia me vença uma participação esse sonho acaba pra sempre acabo perdendo mas irmão me escuta precisa de ti só você que eu me espreceitando então que parece eu acabar aqui e não desiste porra você esperava uma consolação não assiste nem livro lá tudo que eu sei também é sobre aí através das músicas aqui eu vou jogar pela seleção eu nasci no país errado tá nojo ser do Japão mas houve algo interessante um projeto pra achar o mais forte quero ver que tipo de lixo irá vencer esse blue log quando eu entrar no game eu tenho que te oferecer que realmente as minhas comandas basta se mover de seu arma a seu favor não sabe o que faço até o pior jogador fazer ganho você joga no real madrid falou lá no início pequeno demônio eles te prenderam pois não tem capacidade pra tomar eu tô aqui pra fazer um convite abandone blue lock venha me ajudar é que eu quero o seu ego então enlouqueça por mim pra acabar com esse blue lock e com meu irmãozinho a seleção japonês vocês tenham mais chance não me desapontem se esforçem ao máximo e não me sentem se estão gratos e entrar mais chance eu botei o lixo na cara do gol só de se há um trabalho e conseguiu errar eu sou meio que eu pista mas deixa que eu faço descanteio o primeiro gol vou marcar não tem chance vocês tiveram vencer cometer um erro sem sem fazer um gol assim e o o o o o o Porque só empatamos o jogo Afaixona fome, isso é fato Mas se que meu número faça valer Mas com os dois gols Eu pesco café de bicicleta Que bom pra você Minutos finais se aproximam É agora que estamos jogando Camos com tudo Então irmãozinho eu me mostro que sabe Rádio do ar é que tá no fluxo Quem diria? Ainda dessa maneira De papar e mostrar língua Quando está concentrado na partida Ironia Tu acaba nesse dia Você nunca venceu Cria Então vou acabar com o sonho dessa vida A partida acabou com o gol do Izagi Entendi Irmão me enganei no Japão Tentacantes Enfim Sei que cê quer ser o melhor Mas não me leve a mal O único que pode mudar o país É o seu irmão Nossa Não tem que te obedecer Finalmente os meus gols Basta se mover De seu modo a seu favor Toma mil que faço até E ao jogador fazer gol Assim mais um mente como Piau Deixa o resto comigo Futebol dentro do Japão Hoje tu é primitivo Os cordão mas não me vem Essa edit está muito boa Então ele é um meio campista Eu espero que vocês tenham gostado Ok clube Eu curti bastante Muita coisa ali que eu não sabia Eu não sabia que No início ele falou que Ele jogava no Real Madrid Não sabia Não sabia também que ele era Meio campista Eu pensei que ele era atacante E não sabia sobre Quem é aquele demônio Aqui fala Eu acho que eu já reagei A música sobre aquele maluco Mano Que fala É que eu esqueci o nome do cara Como eu disse Tudo que eu sei sobre Bruy Lock É através das músicas Que eu reage aqui com vocês Pra vocês É isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu curti bastante Passem lá no vídeo original O link está na descrição Passem lá Deixe seu like Deixe seu like aqui também No meu vídeo Se inscreva no meu canal Se inscreva aqui de paracadas E ative o sininho Pra não estar perdendo nenhum react Beleza família Fique com Deus Com a baixa de tudo E até a próxima clã Tamo junto Fui Tchau É nóis